Salve, salve família, eu sou o Nicolas aqui da CB Skate Shop E hoje eu vim trazer pra vocês aí mais uma novidade daquele jeito que chegou na loja Mano, só uma nova coleção de shape Element, família Um model mais naipe que o outro, aquele shape, cês tão ligado né, Element mano Sete lâminas de maple aí, calibrado, colado com resina epóxi Aquele cave perfeito pra você fazer sua sessão, mano, cave médio Desenho em transfer, vai ter aquele desgaste natural aí E vai ajudar a correr na borda aí, conforme seu rolê família E eu vou mostrar os modelos que chegou aqui pra vocês Começando aqui né, esse clássico logo aí da Element mano No canto, muito style, dois logo da Element Um shape aí bem simples né, pra você que mano, que é um bagulho simples e objetivo Shapeão bem style aí da Element Outro model aqui é esse mano, que faz a releitura da astrologia aí mano Bagulho universo, sol, lua Um bagulho muito louco né família, a Element chapa bastante nos shapes Faz umas viagens muito da hora mesmo Esse daqui tá bem style, na cor azul Aquele cave perfeito também, o mesmo corte Todos os shapes da Element tem o mesmo corte de cave, tá ligado? No tamanho também, vários tamanhos disponíveis dos shapes família Esse daqui mano, já é um bagulho mais alienígena, tá ligado? Uma viagem bem louca, como eu falei pra vocês né A Element viaja bastante, se liga só nos detalhes do shape Vários detalhezão, esse daqui no tamanho 8 Ó, aqui na frente você acha também o nomezinho da Element E esse aqui né mano, novo model aí, novo pro model né família Vitória Mendonça, malaca mano, anda muito Você que não viu a parte ainda, rola lá na trash mano Vê esse vídeo que tá embaçado demais o welcome dela né mano Real skateboard mesmo, a menina é rua E se liga no pro model, que doideira família Vários desenhos aí, várias carinhas Várias, mano, desenho muito louco Arte de verdade mesmo ficou esse shape Muito naipa, eu curti bastante No tamanho 8 aqui E pra você comprar seu shape da Element família Qualquer um desses E outros, tá ligado? Que a gente tem disponível O site da loja tá aí na descrição A gente entrega pra todo o Brasil Aqui do lado vai ter o compãozinho de desconto pra vocês Só pegar e aplicar lá no site A gente tem loja física Na rua Augusta, 0830, São Paulo E lá no C6 é banco digital ou se é banco mesmo Então não tem erro Você vê skate shop, WordWive mesmo Porque é tudo feito pelo celular Ah tá Então se eu pedir um carro de aplicativo É carro digital Lembrando né, já esquecendo No site tá tendo cashback Agora tem também um indique ganho Você indica seu parceiro aí Pra ele fazer uma compra Ele vai ganhar uma porcentagem de desconto E você vai ganhar um crédito na sua conta Que você vai poder trocar aí Por produtos Até mesmo o shape da Element aí família Daquele jeito Então cola no site Confere o seu Renove seu pop E vamos pra sessão Vamos andar de skate E Vamos andar de skate